ChatGPT escreveu aqui, cria um rumor sobre Resident Evil 9, dizendo que o jogo sairá em 2025, adicione os detalhes que achar pertinente. Rumor quente para os fãs de Resident Evil, parece que a Capcom está preparando algo realmente assustador para os jogadores com Resident Evil 9, com previsão de lançamento para 2025. Os rumores sugerem que o jogo se passará em uma ilha remota e sombria, onde uma misteriosa organização realiza experimentos genéticos ilegais. Neste novo capítulo, os jogadores serão apresentados a um elenco diversificado de personagens, cada um com suas próprias habilidades únicas, enquanto enfrentam horrores biológicos ainda mais aterrorizantes do que nunca. A narrativa promete mergulhar mais fundo nos mistérios sombrios por trás da Umbrella Corporation e revelar segredos chocantes que mudarão para sempre o curso da história da franquia. Além disso, o rumor sugere que Resident Evil 9 será uma experiência cooperativa e inovadora, permitindo que os jogadores se unam online para enfrentar os pesadelos juntos, aumentando ainda mais a imersão e a tensão. Com gráficos de última geração e uma trilha sonora arrepiante, este próximo capítulo promete levar o gênero do survival horror a novos patamares de terror e adrenalina. Prepare-se para enfrentar seus medos mais profundos quando Resident Evil 9 chegar em 2025. E eu perguntei, esse texto é seu? Sim, o texto foi gerado por mim com base no seu pedido de criar um rumor sobre Resident Evil 9. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser ajustar alguma parte, estou aqui para ajudar. Foi você quem criou esse texto? Sim, fui eu quem criei o texto. Já está errado porque a Capcom não ia pensar na Umbrella. Eu vou deixar o livro. Obrigado.